e também pelo nosso canal no YouTube. A partir de agora, a TV Assembleia transmite a reunião extraordinária desta manhã, que acaba de ser aberta pelo presidente da casa, o deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar. A ata da 27ª reunião especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 19 de outubro de 23, destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais a Dom Vicente de Paula Ferreira, a presidência do deputado Betinho Pinto Coelho, a presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, acompanha a mesa o excelentíssimo e reverendíssimo o senhor Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo da Arquidiocese Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, os excelentíssimos senhores deputados federais Patrúzio Ananias e conselheiro Dorval Ângelo Andrade, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o excelentíssimo e reverendo senhor Dom Joel Maria dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, representando a Arquidiocese. E a excelentíssima senhora deputada Ana Paula Sequeira, autora do requerimento que solicitou a concessão do título. Registrada a presença de convidada, ouve-se o hino nacional, após a exibição do vídeo, fazem uso da palavra a deputada Ana Paula Sequeira e, após a entrega de título, Dom Vicente de Paula Ferreira. Nesse passo, o presidente profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, de 24 de outubro de 23. Presidência do deputado Duarte Bechir, com a presença de dez parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e as deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 25, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase. A presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes, que requer, nos termos regimentais, a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 3.450, de 2022, seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de votação e que a proposta de emenda à Constituição nº 13, de 2023, seja apreciada em último lugar entre as matérias em fase de discussão, em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. está aprovado. A presidência suspende por um minuto os trabalhos. Dia de votação. Tadeu Martins Leite. Leninha. Duarte Peixi. Betinho Pinto Coelho. Antônio Carlos Arantes. Alencar da Silveira Júnior. João Vitor Xavier. Adriano Alvarenga. Ale Portela. Ana Paula Siqueira. Andréa de Jesus. Arlen Santiago. Arnaldo Silva. Beatriz Serqueira. Presente. Bela Gonçalves. Betão. Bim da Ambulância. Bosco. Bruno Engre. Caporezo. Carlos Henrique. Cássio Soares. Presente, não? Celindo Cintrocel. Charles Santos. Chiara Biondini. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Está presente, não? Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Jean Freire, presente. Doutor Wilson Batista. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Elismar Prado. Enes Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Grego da Fundação. Gustavo Santana. Ione Pinheiro. João Júnior. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonidio, presente. Lohana, presente. Lucas Lasmar. Ludi Falcão. Luizinho. Macaé, presente. Macaé, sem presente, né? Maria Clara Marra. Presente. Mário Henrique Caixa. Marli Ribeiro. Marquinho Lemos. Mauro Tramonte. Nayara Rocha. Leilando Pimenta. Noraldino Júnior. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendel. Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Presente. Tito Torres. Ulisses Gomes. Presente. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Zela Viola. Segunda chamada. Leninha. Duarte Mexi. Os deputados agora fazem a segunda chamada da recomposição de coro. A recomposição de coro é uma chamada nome a nome dos deputados para verificar quantos estão presentes aqui no plenário para que a reunião possa prosseguir e também porque nós temos na pauta de hoje uma proposta de emenda à constituição que tem coro qualificado. Então é preciso verificar essa presença em plenário para que as votações possam seguir. A gente acompanha em instantes o resultado. Bruno Engre. Caporezo. Carlos Henrique. Presente. Cássio Soares. Céline Cidocel. Charles Santos. Chiara Biondini. Coronel Henrique. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Elismar Prado. Enes Cândido. Fábio Avelar. Eone Pinheiro. Leandro Genaro. Não. Leleco Pimentel. Lúdia Falcão. Lud Falcão. Mara Henrique Caixa. Lúdia Falcão. Mara Henrique Caixa. Marquinhos Lemos Nayara Rocha Leilando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Professor Wendel Rafael Martins Ricardo Campos Rodrigo Lopes Rodrigo Lopes está presente Tito Torres Zela Viola Presidente, estão presentes 41 deputados e deputadas Nesse momento Obrigado deputado Adriano Portanto há quórum para dar continuidade Nos trabalhos e na votação De projetos que estão na pauta No dia de hoje Pela ordem Deputado líder Ulisses Gomes Presidente Itadeu Senhoras deputadas Senhoras deputadas Presidente, eu trago Um pedido a vossa excelência Nesse momento Para suspender os trabalhos Por algum período Porque infelizmente Presidente, eu quero compartilhar aqui A triste realidade Que nós estamos vivendo E ser solidário Com várias companheiras Nossa do bloco de oposição Elas têm sofrido ameaças Permanentes Em meios Ameaças De diversos Que eu não quero aqui Usar o termo Nem explorar essa questão Mas Que tem viabilizado O dia a dia Da vida particular E pessoal De cada uma delas E obviamente A atividade política Eu sei que vossa excelência Tem se empenhado Diariamente Junto A polícia militar A polícia civil Ao ministério público Eu já estive falando Com o procurador Várias vezes Doutor Jarbas A solidariedade E o empenho dele Mas a verdade Presidente É que a gente Não tem visto Um resultado concreto E essas ameaças Têm aumentado Ontem Várias deputadas Receberam mais ameaças Hoje pela manhã Mais e-mails Com ameaças De estupro coletivo De perseguição A família De informações Que como eu disse Inviabilizam Não só a vida delas Mas preocupam a todos E tem acontecido Aqui Presidente Na casa Exploração Desses fatos Num aspecto Político De alguns deputados Que pegam fatos E exploram isso Politicamente Nós não podemos Aceitar isso E a oposição Não tem outra forma De agir De pressionar Se não obstruindo Os trabalhos Nós temos Pauta importante Na casa Projetos de deputados A gente pode até dizer Mas o que os deputados Têm a ver com isso Talvez diretamente Cada um No seu trabalho Não tenha nada a ver com isso Mas na solidariedade Na empatia No compromisso Da gente mudar a sociedade Na ação coletiva Aqui na casa Todos nós temos responsabilidade Nos nossos atos De alguma forma Eles vão ter consequência Na solidariedade Que a gente tem ou não No gesto Que a gente faz ou não No apoio Que a gente dá ou não Na denúncia Que a gente faz ou não Então Tem sim Uma responsabilidade coletiva Nós temos Além de projetos Deputados e deputadas Uma PEC importante Que pode ajudar A ação política De cada deputado E pode Na sua efetividade Da sua emenda Permitir que a gente Possa o ano que vem Destinar recursos Para hospitais Para entidades Vai ser muito bom Mas se o único instrumento Legislativo Que é obstruir A consequência dele For não votar Alguns projetos Que melhore aqui Mas possa ajudar A casa se mobilizar Para proteger Parlamentares Para levar Para a sociedade Um recado De que A Assembleia Está preocupada Com esse tipo De ação De ameaças Então vai se calar Vai ser então Uma medida Que nós vamos adotar Então eu queria pedir Vossa Excelência A suspensão Para conversar melhor Com Vossa Excelência Com os demais líderes Porque nós não podemos Permitir É essa É a grande questão Presidente E eu compartilho Com Vossa Excelência Que tem Diariamente cobrado Solução Sobre essas ameaças Deputados e deputadas Nós não podemos aceitar Esse nível De ameaças Que as nossas deputadas Têm Diariamente sofrido Não dá Ou nos unimos aqui De forma solidária Não tem lado político Não tem lado ideológico Ou não dá para continuar Não faz sentido A Assembleia Continuar, continuar, continuar E daqui a pouco A única solução É cercar deputadas Dentro de uma Uma casa Uma cela Ou aqui dentro Não pode sair daqui É encher de policiais Para elas terem vida Para sobreviver Não dá Eu já não sei mais Vossa Excelência Antes de Falou comigo Deputado A gente não sabe mais O que fazer É verdade A gente não sabe o que fazer Então nós temos que Dar um recado junto Nós temos que dar um recado Para a sociedade Porque o que vai acontecer Hoje é deputada Ah, mas é privilegiada E a cidadã O cidadão simples Que não tem isso Ou a gente dá o recado Que essas ameaças Não tem Condição de continuar Ou nós vamos ser submetido A algo que realmente A gente não tem controle E é exatamente Para a gente ter Um nível de controle Que eu peço A vossa excelência Um tempo Para a gente Tratar sobre isso A suspensão dos trabalhos E conversar um pouco Com os líderes Do que Como a gente pode Seguir em frente Deputado Obrigada A audiência Pelo site da Assembleia O endereço é www.almg.gov.br E também pelo nosso canal No Youtube Nós vamos agora Voltar ao plenário A reunião extraordinária Desta manhã Acaba de ser reaberta Os deputados se preparam Para fazer uma nova Recomposição de quórum Que é a chamada Nome a nome Para verificar a presença Em plenário E para chamar também Os deputados que estão Em trabalhos simultâneos Aqui em comissões De volta ao plenário Para a votação Vamos acompanhar Duarte Bechir Betinho Pinto Coelho Antônio Carlos Arantes Alencada Silveira Júnior João Vito Xavier Adriano Alvarenga Ale Portela Ana Paula Siqueira André de Jesus Arlen Santiago Arnaldo Silva Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Binda Ambulância Bosco Bruno Engler Caporezo Carlos Henrique Cássio Soares Celinho Sintrocel Celinho Sintrocel Charles Santos Chiara Biondini Coronel Henrique Coronel Sandro Cristiano Silveira Delegado 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 Cristiano Xavier Dorgal Andrada Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Doutor Maurício Eduardo Azevedo Elismar Prado Enes Cândido Fábio Avelar Gil Pereira Grego da Fundação Gustavo Santana Ionde Pinheiro João Júnior João Magalhães Leandro Genaro Leleco Pimentel Leonil de Bolsas Lohana Lucas Lasmar Ludi Falcão Luizinho Macaé Varisto Maria Clara Marra Mário Henrique Caixa Marli Ribeiro Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Nayara Rocha Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Oscar Teixeira Professor Cleiton Professor Wendel Mesquita Rafael Martins Raul Belém Ricardo Campos Roberto Andrade Rodrigo Lopes Sargento Rodrigues Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Vitório Júnior Zé Guilherme Zé Laviola Segunda chamada Betinho Pinto Coelho Alencada Silveira Neste momento os deputados Fazem a recomposição de quórum A recomposição de quórum Uma chamada nome a nome Dos 77 deputados Para que eles possam retornar Ao plenário Isso porque Para a reunião continuar aberta É necessário ter um mínimo De 26 parlamentares É um terço Dos membros do parlamento E também porque Na pauta de hoje Há uma proposta De emenda A constituição que tem Que exige Um quórum especial No caso 48 votos favoráveis O que equivale A 3 quintos Dos membros Aqui da Assembleia de Minas Então neste momento Os deputados fazem A segunda chamada Da recomposição de quórum Obrigatoriamente Ela é feita Em duas chamadas E o painel eletrônico Do plenário Já indica a presença De 60 deputados Sendo 14 em comissão A gente acompanha O resultado oficial E a partir daí O prosseguimento dos trabalhos Dorgal Andrada Douglas Melo Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Elismar Prado Doutor Maurício Fábio Avelar Grego da Fundação Ione Pinheiro Leandro Genaro Leleque Pimentel Lohana Lucas Lasmar Luz de Falcão Mário Henrique Caixa Marli Ribeiro Mauro Tramonte Nayara Rocha Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Professor Cleito Rafael Martins Raul Belen Ricardo Campos Roberto Andrade Rodrigo Lopes Tiago Cotto Vitório Júnior Zé Guilherme Irre Tchau 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 Obrigado. Senhor presidente, temos 46 presentes. Obrigado, deputado Marquilemos. Portanto, a quórum para darmos continuidade aos trabalhos. Com a palavra, pela ordem, deputado líder, doutor Jean Freire. Doutor Jean Freire, com a palavra. Senhor presidente, bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Eu gostaria de convidar os colegas líderes, Ulisses, Cássio, gostaria de convidá-los a ficar aqui, porque nós estávamos em reunião de líderes agora, após a fala do companheiro Ulisses. Ulisses, parabéns, tenho orgulho de você ser líder do nosso bloco, parabéns por sua fala. Não se trata aqui de uma questão de ideologia, simplesmente. E, ao lado aqui do líder de governo, eu acho que esse momento é momento para que nós possamos esquecer ideologia e pegar aquilo que nos une. Deputado Carlos Henrique, deputado Cássio, deputado Gustavo, pegar aquilo que nos une. E o que nos une aqui é a defesa da vida. É a defesa da vida. É inaceitável a gente aceitar o que está acontecendo. É inaceitável aceitar, a fala é essa mesmo, o que está acontecendo. Quero parabenizar, Vossa Excelência, presidente, pela condução, pela sensibilidade, pela solidariedade a nossas companheiras deputadas. Por que só elas? Por que só elas estão recebendo essas ameaças? Minha solidariedade, companheira Lohana, que essa noite, que ontem, durante o dia, também recebeu ameaças, mais ameaças, até no seu e-mail particular. Você, Bela, paga muitos preços. Você paga por ser de esquerda, sim, mas você paga por ser mulher e você paga por ser lésbica. Você paga por isso também. Você estava em um ambiente que era o seu direito estar. Ao meu ver, comete crime quem filma você sem a sua autorização. Ao meu ver, comete crime quem coloca mais vida no ódio, quem estimula o ódio e a violência e quem o reproduz também. Me parece que você conseguiu uma ordem judicial para que o vídeo fosse retirado de publicação. E, após isso, o vídeo continua sendo reproduzido. Ali, agora, numa reunião de líderes, senhores deputados e deputadas, numa reunião de líderes para tratar o assunto, o deputado Ulisses Gomes recebe o vídeo, encaminhado por um parlamentar dessa casa. Isso nós não podemos aceitar. Não tem como aceitar isso. Então, eu quero dizer mais uma vez gratidão ao presidente, aos líderes, e que nós possamos, deputada Macaé, tomar uma atitude firme. Nós temos muitas pautas importantes sendo discutidas nessa casa. O regime de recuperação fiscal, independente de que nós concordamos ou não, é uma pauta importante, deputada Beatriz, e nós temos muita contribuição a dar. E nós não queremos, de maneira nenhuma, apesar que foi esse o jeito que o deputado Ulisses se encontrou, e corretamente obstruir os trabalhos, para que nós possamos tratar dessa pauta. Eu quero aqui, deputado Cássio, deputado João, Carlos, Gustavo, dizer o seguinte, nós temos muitas diferenças no campo da política, mas grato a vocês, pelas posições que colocaram ali agora no Colégio de Líderes, grato a vocês por estarmos juntos nessa pauta, nessa luta, em defesa, sobretudo, da vida. Amanhã ou depois, pode acontecer algo pior, e aí eu quero ver, eu quero ver a fala dos deputados, eu quero ver se vão postar videozinhos, também, quando acontecer algo de pior. Então, é momento de todos nós, deputados, deputadas que não são da mesma ideologia política, também defender. Eu repito o que eu venho falando, eu não preciso ser mulher para defender a pauta das mulheres. Eu não preciso ser gay para defender a diversidade. Eu não preciso disso. Então, eu agradeço a vocês por terem encontrado um ponto que nos une. Gratidão. Obrigado, deputado doutor Jean Freire, líder de minoria nessa casa. Com a palavra, líder nessa casa, deputado Cássio Soares. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas, deputados, especialmente as deputadas dessa casa, as mulheres dessa casa, e na esteira do que disse o meu amigo, líder, deputado doutor Jean Freire, eu quero aqui também trazer algumas considerações. Primeiro, presidente, lamentar que, ao passo em que deveríamos estar aqui discutindo políticas públicas para melhorar a vida da população mineira, nós estamos aqui, lamentavelmente, discutindo atitudes abomináveis de determinado colega que expõe questões pessoais, que expõe, de forma caluniosa, parlamentares. Nós devemos levar em conta que as diferenças políticas, ideológicas, aqui é a arena, aqui é o palco, as comissões temáticas dessa casa, tribuna, plenário, são palco de discussões democráticas, seja de que campo político e ideológico for, mas extrapolar isso meramente para uma lacração na internet, para ganhar likes, visualizações e simpatia de determinada bolha radical, isso sim é abominável, senhor presidente. Nós queremos aqui uma casa que, antes de mais nada, esteja unida para discussão de ideias, de debates e de soluções para Minas Gerais. Sendo dessa forma, toda a minha solidariedade às mulheres, especialmente as que foram ameaçadas, nós estamos aguardando a justiça e também os órgãos investigativos para que elucidem essas ameaças, mas, sobretudo, a deputada Bela Gonçalves, que foi exposta de maneira criminosa, caluniosa, desnecessária e imoral para o colega, senhor presidente. Obrigado, deputado Cássio. Com a palavra, líder de governo nessa casa, deputado João Magalhães. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável estar acontecendo esses fatos com a Casa Legislativa e aqui a gente quer solidarizar não só com os deputados, mas também com todos os deputados da Casa. Quando se ataca um colega, ataca a casa inteira. Vocês têm a nossa solidariedade, o governo está empenhado, através da Secretaria de Segurança Pública, em ajudar a desvendar quem são esses assassinos que vêm ameaçando, principalmente, as nossas deputadas. A nossa solidariedade. Conte conosco. Obrigado, deputado João Magalhães. Com a palavra, líder da bancada feminina nessa casa, deputada Macaé. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Leninha, nossa vice-presidenta. Presidente, eu quero aqui lamentar o que está ocorrendo nessa casa e também falar para a população de Minas Gerais. É uma luta muito grande para que as mulheres, nas suas mais diferentes formas de pensar e experiências de vida, possam chegar nesse parlamento. E é inadmissível o que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Ter parlamentares eleitas, tendo seu mandato colocado em risco devido à violência. Ameaças que não cessam são diárias, cotidianas, nos e-mails da Assembleia Legislativa, nos e-mails pessoais das parlamentares, ameaça de assassinato, ameaça de estupro corretivo, por posições políticas, pelo exercício do mandato parlamentar. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos em função de um programa político, de uma pauta política, e nós fomos eleitas, temos direito a esse exercício. O direito à vida pública, o direito à política, é um direito das mulheres. E nós somos muitas mulheres e os exercemos nos mais diferentes lugares. Não cabe aqui nenhum julgamento sobre a agenda, sobre o que faz uma deputada, porque não é muito diferente do que faz um deputado. E outra coisa, quando uma parlamentar está sendo ameaçada de morte, de estupro corretivo, não tem um lugar, não tem uma bola de cristal onde a gente vai adivinhar onde isso vai acontecer. Infelizmente, no nosso país, nós já vivemos e choramos a morte de Marielle, que a gente recebeu aqui ontem, a irmã dela, a nossa ministra da Igualdade Racial. E a gente sabe que Marielle foi assassinada num dia de semana comum, saindo de uma reunião de trabalho. Mas nós não sabemos. O irmão da deputada Sâmia Bonfim foi assassinado com outros dois médicos, chegando no Rio de Janeiro para um congresso. E é claro, a gente sabe que por trás disso tem as questões e os seus posicionamentos políticos. Ontem, infelizmente, e eu quero prestar aqui a minha solidariedade também à deputada Sâmia Bonfim, ela se afastou do seu mandato parlamentar devido a toda e à gravidade dessa situação, que no nosso país tem sido empurrada para debaixo do tapete. E apesar dos esforços, como disse aqui o nosso líder, que os governos têm feito, eles são insuficientes. Então, essa casa aqui tem que parar para dizer o que está acontecendo. Se é inadmissível que ofensas como essa, se tentativas de interdição, sejam ditas por qualquer cidadão e cidadã contra uma parlamentar, é mais inadmissível que dentro dessa casa tenha pessoas que querem auferir fama e bope, destruindo, destruindo a vida parlamentar de uma mulher nessa casa. Então, senhor presidente, nós temos que exigir. Nós temos órgãos da polícia, nós temos inteligência da polícia. Não é possível que a gente não tenha, até hoje, colocado aqui na mesa, quem são os responsáveis por essas ameaças. Seja a deputada André de Jesus, que há anos vive com escolta, seja as nossas colegas parlamentares, deputada Bela, deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohana. Não dá mais, não dá para essa casa agir como se nós estivéssemos na normalidade. Isso é tentativa autoritária, isso é ataque à democracia, e a gente não pode, em absoluto, silenciar diante desse fato. Então, minha solidariedade a todas as parlamentares, em especial à deputada Bela Gonçalves, e que a nossa comissão de ética, ela comece fortemente a trabalhar para que a gente pare de uma vez por todas com esses arroubos que eu poderia chamar de infantis, se não visse por trás disso uma ação que coloque em risco a vida das nossas parlamentares. Obrigada. Obrigado, deputada Acaé, líder da bancada feminina nessa casa, líder de maioria, com a palavra o deputado Carlos Henrique. Senhor presidente e demais deputados e deputadas dessa casa, no livro de Mateus 5, versículo 9, nós aprendemos que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É muito importante nós buscarmos esse caminho da boa convivência, da tolerância, do respeito. Nós aqui representamos todo um contexto da população de Minas Gerais, nas suas diversas correntes. Há deputados votados nessa casa de 600 mil votos, 200 mil votos, de 30 mil votos, mas todos nós representamos a vontade, o anseio da população. E é claro que as nossas ações, elas reverberam para esse conjunto de pessoas que nos apoiaram. Então, nós temos que ter prudência na nossa fala, porque o mundo está em guerra, nós estamos vivendo em guerra. E esse ambiente de guerra, ele dói, ele machuca, ele marca a vida das pessoas, emocionalmente, psicologicamente, e traz muitos traumas, traz medo, traz angústia na alma. E é tudo que nós não queremos nesse ambiente de trabalho. É preciso que se reveja posições, falas, que expõem a vida de colegas dessa casa. Nós temos, como bem disse a deputada que me antecedeu, e aí eu vou discordar do contexto político dela, porque os casos não estão de todos solucionados, mas não existe, na meu ver, contexto político, existe uma violência urbana. Existe ali, a gente quer uma finalização dessa investigação para dirimir qualquer dúvida se existe contexto político, de fato, nessas mortes trágicas que assusta todos nós. Morte de deputada, de parentes, irmã de deputada, mas nesse contexto político eu não quero entrar. Isso cabe à polícia investigar e trazer ao seio da população a verdade dos fatos. Mas o fato é que nós precisamos aqui tomar muito cuidado com as nossas falas, porque isso expõe colegas dessa casa, expõe o risco, o risco da violência, o risco da agressão, o risco de um assassinato. o risco da violência sob todos os aspectos. As mulheres estão conquistando o seu espaço nas organizações políticas, empresariais, sociais, são todas muito bem-vindas. Nós devemos saber conviver com as indiferenças, com ideologias diferentes, de ideias. Nós não podemos aqui também subir à tribuna da casa e pregar, estimular o antissemitismo também, não. Nós não podemos aceitar esse tipo de discurso onde judeus estão sendo mortos também pelo mundo, pelo discurso antissemita, que também foi falado aqui nessa casa. É uma violência. Então, todo tipo de violência tem que ser erradicada, seja ela na fala. A tribuna é livre, mas a livre expressão de pensamento, ela tem limites. E esse limite, ele começa quando o respeito do outro é garantido. Então, a nossa solidariedade às deputadas e aos deputados que aqui nessa casa são constantemente ofendidos. Obrigado, deputado Carlos Henrique, líder de maioria. Com a palavra, líder também nesta casa, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minha fala vai ser curta, que todos aqui já demonstraram o pensamento. Deixo aqui registrado que a todas as deputadas ameaçadas, não só a deputada Bela, a Lohane foi também ameaçada, a todas, que isso aí nós temos que cobrar uma resposta rápida da secretaria e que o nosso líder que me antecedeu aqui falou uma coisa muito importante. Nós temos que pacificar, pois nós temos que ter tranquilidade para poder fazer o que o povo mineiro nos colocou aqui, que é, desde lá, com respeito aos pares, os 77 deputados têm que cuidar dos 77 deputados dessa casa, independente da ideologia política, defender sua bandeira, discutir os pensamentos, é democracia, mas com paz. Então, aqui, deixo esse registro e vamos para a votação. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Como todas as deputadas e deputadas dessa casa sabem, como presidente, eu tenho que tentar, ao máximo, manter a isenção de todos os trabalhos aqui, ouvindo a todos, entendendo todos os lados dessa casa, mas, infelizmente, como fatos, quando ocorrem, como esses aconteceram nos últimos dias, de forma lamentável, o parlamento não pode aceitar. Pelo contrário, qualquer tipo de ameaça a deputadas e deputadas dessa casa é uma ameaça ao parlamento e à sociedade mineira. E é por isso que essa casa, esse parlamento, esse presidente, nós tomaremos, com certeza, medidas enérgicas para que isso não aconteça. Não só para a proteção das deputadas, que estão, infelizmente, sob ameaça e sob escolta nesse momento, mas também para que exageros não aconteçam dentro dessa casa, porque essa casa, esse tapete vermelho é o tapete do diálogo, da democracia, da liberdade, mas, como tudo na vida, nós temos que ter, obviamente, limites. Então, aqui a minha solidariedade às deputadas, aos deputados de toda a casa que, infelizmente, passaram por esse transtorno nessas últimas 24 horas, especialmente a deputada Bela Gonçalves, que foi vítima de abusos nesses últimos momentos, nessas últimas horas, mas tenho certeza que a fala dos líderes, e aqui líderes de governo, dos blocos, da oposição, ou seja, a fala de todos os líderes dessa casa demonstra que a casa está unida contra os exageros e contra a violência às deputadas e aos deputados dessa casa. Contem com a gente, que sempre contem para essa presidência e contem sempre com esse parlamento. Vamos iniciar, nesse momento, a votação em primeiro turno do Proédio de Lei nº 53-223 do deputado Eduardo Azevedo, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham vítimas crianças e adolescentes no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio nº 1, que apresentou. A Comissão de Trabalho opinou pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 1, da Comissão de Justiça, e a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresentou, emendada em plenário, votou a Comissão à Comissão de Segurança Pública, que opina pela rejeição da emenda nº 1. vem à mesa, requerimento do deputado do deputado Eduardo Azevedo, solicitando o adiamento de votação deste projeto. Em votação, o requerimento às deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, está aprovado, portanto, adiado à votação e discussão deste projeto. Votação em primeiro turno do Proédio de Lei nº 954, de 2023, do deputado Lucas Lasmar, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Semana Santa no município de Oliveira. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Cultura conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta, pela ausência do autor, a presidência retira de pauta este projeto. Da mesma forma, votação em segundo turno do Proédio de Lei nº 3.450, de 2022, do deputado João Vítia Vieira, que autoriza o Poder Executivo adora o município de Matheus Leme, o imóvel que se especifica a Comissão de Administração Pública que opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. A presidência retira de pauta por ausência do autor. Discussão em turno único do Proédio de Lei nº 1050, de 2023, do deputado Antônio Carlos Arantes, que fica criada a medalha ministro Alisson Paulinelli, destinada a homenagear pessoas e instituições que prestem relevantes Serviços Agropecuária, Comissão de Justiça, concluindo a condicionalidade do projeto, na forma do subsídio nº 1, que apresenta a Comissão de Agropecuária, opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio nº 1, da Comissão de Justiça, em discussão do projeto, na hora dois inscritos, sem ser essa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste importante projeto. Em votação, o subsídio nº 1. Deputados votam, nesse momento, o projeto 1050, de 2023, tramita em turno único, tem o deputado Antônio Carlos Arantes como autor. Por meio desse projeto, fica criada a medalha ministro Alisson Paulinelli, que será destinada a homenagear, desculpa, pessoas e instituições que prestem relevantes serviços à agropecuária. Daqui a pouco, a gente fala um pouquinho quem foi o ministro Alisson Paulinelli e o porquê dessa homenagem. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É uma justa homenagem ao ministro Alisson Paulinelli, que chegou a ser indicado a Prêmio Nobel da Paz pela sua atuação na área da agricultura. Ele que foi deputado federal constituinte. Votaram, sim, 52 senhoras e senhores deputados. Novo voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei nº 1576, o bem-vindo do deputado Eduardo Bechique, que confere ao município de Maria da Fé o título de Capital Estadual do Azeite Extra Vigem. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto em discussão. O projeto não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Portanto, vamos levar início à votação deste importante projeto, deputado Duarte Bechique. Em votação. Agora a gente tem um projeto que tramita em segundo turno, é o 1.576 de 2020, autoria do deputado Duarte Bechique. Ele confere ao município de Maria da Fé o título de Capital Estadual do Azeite Extra Virgem. Na defesa do projeto, o deputado lembrou que a cidade detém o marco histórico de ter produzido o primeiro azeite extra virgem genuinamente brasileiro em 2008. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Lembrando que o município de Maria da Fé, atualmente, existem mais de 20 produtores olivicultores que produzem o aceito extra virgem em plena atividade. A presidência do ex-deputado desta casa e prefeito de patrocínio Deiró Amarra. Seja bem-vindo mais uma vez ao parlamento. votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, não votam em branco, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei nº 229, de 2003, o deputado Fábio Avelar, que confere ao município de Igaratinga o título de Capital Mineira da Cerâmica Vermelha. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação desse projeto. O deputado Fábio Avelar, em votação. Agora os deputados votam já em segundo turno. O projeto de lei 229, de 2023, é o projeto que confere ao município de Igaratinga o título de Capital Mineira da Cerâmica Vermelha. A expectativa é que a aprovação dessa matéria possa repercutir positivamente na cultura e na economia local. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este é o projeto, então, que confere ao município de Igaratinga o título de Capital Mineira da Cerâmica Vermelha. Esse tipo de título, de Capital Estadual, é uma novidade aqui no Parlamento, que ainda está passando por aperfeiçoamentos. Para apresentar matérias dessa natureza, é necessário demonstrar não só a importância de um determinado setor produtivo ou manifestação cultural, mas também sua posição de destaque aqui no Estado, que foi verificado neste projeto. Votaram, sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1437, 2020, o deputado Coronel Henrique, que confere ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais à Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto à Comissão de Desenvolvimento Econômico, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação do deputado Coronel Henrique. Em votação. Este é o projeto 1.437 de 2020, 1.437 de 2020, tramita em primeiro turno, é de autoria do deputado Coronel Henrique, e dá ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais. Como argumenta o autor na defesa, Minas é o segundo maior produtor de flores do país, e o município de Barbacena é conhecido em todo o Brasil e também no exterior como a Cidade das Rosas. O clima ameno na cidade de Barbacena favorece o cultivo de roseiras e vale destacar que Minas Gerais exportou em 2021 mais de 278 toneladas de plantas vivas e produtos de floricultura, um faturamento de mais de 2 milhões de dólares. Paris e Barbacena foi a responsável pela maior parte dessa produção. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado. Discussão. Senhor presidente, por favor, registra meu voto sim aí. De voto sim, deputado Coronel Sandro. Discussão em primeiro turno para o Edlei nº 2.915 de 2021 do deputado doutor Jean Freire, que institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela primeira infância de Minas Gerais da Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto, com as emendas nº 1 a 6 que apresenta. A Comissão de Trabalho opina pela aprovação do projeto, na forma do subsítimo número 1 que apresenta, e pela rejeição da emenda nº 6 da Comissão de Justiça, a Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto, na forma do subsítimo número 1 da Comissão do Trabalho, e pela rejeição da emenda nº 6 da Comissão de Justiça, em discussão o projeto, na hora 2 de inscrição, e se encerra a discussão, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas do deputado Charles Santos, que receberam os números 7 a 9, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 188 do Regimento Interno, e na presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Trabalho para aparecer. A presidência passa à presidência dos trabalhos a deputada Leninha para se tratar de matéria de minha autoria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.340, 2021, do deputado Tadeu Martins Leite, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação. Bom, esse projeto é de autoria do presidente da casa, o deputado Tadeu Martins Leite, por esse motivo, ele cedeu à presidência a vice-deputada Leninha. Então, os deputados votam neste momento nesse projeto que é de doação de imóvel. Ele autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Janaúba o imóvel que com área de mais ou menos mais de 40 mil metros quadrados que será destinado para a construção de um parque industrial no município. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na defesa, a Prefeitura Municipal de Janaúba afirmou que tem interesse em receber esse imóvel tendo em vista que ele já está lá sem qualquer utilização por parte do Estado e sua localização é estratégica para a implantação de um distrito industrial. O governo, por sua vez, não viu impedimento a essa doação e enviou esse comunicado à Assembleia. Por esse motivo, o projeto tramita, então, com autorização de doação para o município de Janaúba. Votaram, sim, 54 deputados. Deputados não houve voto não em branco, portanto, está aprovado. Retorno à presidência para o presidente Tadeu. Obrigado, deputada Leninha. Discussão em primeiro turno do prédio de lei nº 3.376,121, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBAR e região o imóvel que especifica a comissão de justiça que conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta, a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto na hora dos inscritos e inserce a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2. Em votação. Este é mais um projeto de doação de imóvel é o 3.376,121, tramita em primeiro turno e dessa vez autoriza o Poder Executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBAR e região o Sim Saúde um imóvel a ser desmembrado com área total de mais de 4.800 hectares situados no município de UBAR na zona da Mata para o funcionamento então dessa sede. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Na verdade, houve uma emenda a esse projeto com o objetivo de aumentar essa área para a doação passa a ser mais de 2.400 metros quadrados para que essa parcela aumentada possa viabilizar também o programa Farmacis que tem por objetivo a participação de consórcios de saúde no gerenciamento regional de componentes básicos de medicamentos. votaram sim 52 senhoras e senhores deputados no voto da U em branco portanto está registro de voto sim deputado Arte Bechi portanto está aprovado o substituto número 2 registro de voto sim fazer a favor registro de voto sim neste projeto deputado doutor Maurício com aprovação do substituto número 2 ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 339 de 2023 da deputada Nayara Rocha que autoriza que altera a lei número 24 401 de 3 de julho de 2014 que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de saúde e educação opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na oradora inscrito em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação projeto de primeiro turno é o 339 de 2023 a deputada Nayara Rocha e ele na verdade altera uma lei existe uma lei que trata da adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho e esse projeto faz alterações então para que seu escopo não se restringe apenas ao ambiente de trabalho e passe a contemplar também ações na comunidade escolar A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação em votação Esse projeto da deputada Nayara Rocha é mais uma iniciativa da Assembleia no combate ao câncer de pele uma das doenças mais comuns entre a população prevendo medidas para a exposição solar no ambiente de trabalho e agora também na comunidade escolar votaram sim 53 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 404 de 2023 o deputado Adriano Alvarenga que institui o programa mineiro de energia rural renovável e da outras providências a comissão de justiça conclui a constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de minas e energia opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 da comissão de minas e energia comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça Sem discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Está encaminhar? Portanto, nós vamos dar início à votação do subsistível número 2 do projeto do deputado Adriano Avarenga. Em votação. Matéria que também tramita em primeiro turno o projeto de lei 404 de 2023. Ele institui o programa mineiro de energia rural renovável e dá outras providências. Tem como autor o deputado Adriano Avarenga. Na justificação, ele argumenta que a implementação de tecnologias no campo reduz o custo geral da atividade pecuária e agricultura. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Importante a gente acrescentar que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo em que foram incorporadas emendas a esse projeto. As emendas foram apresentadas pelos deputados Dr. Jean Freire, Lucas Lasmar e Leleco Pimentel para que as diretrizes desse projeto alcance também a agricultura familiar e a agroecologia. Obrigada, Andréa Zagura e nossa comentarista de plenário hoje conosco nessa reunião extraordinária desta manhã. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.159 de 2023, deputado Raul Belém, que cria política estadual de incentivo ao consumo do etanol. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta, a Comissão de Minas e Energia, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 que apresenta, e a Comissão de Agropecuária, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2 que apresenta, a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 3 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 3, salvo emenda, no projeto, deputado Raul Belém. Em votação. O projeto de primeiro turno é o 1.159 de 2023, ele cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol, tem como autor o deputado Raul Belém. A presidência solicita assessoria do plenário, que peça a suspensão dos trabalhos em comissões, que o próximo projeto se trata de PEC, e necessitamos de quórum qualificado para a votação da mesa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto busca conscientizar também o consumidor sobre a importância ambiental do uso do etanol e também valorizar o produto, esse produto agropecuário mineiro. É acrescentado ao texto um estímulo ao etanol, também para uso nas empresas privadas. A gente viu a chamada do presidente, a recomposição de quórum, porque na sequência temos a votação de uma proposta de emenda à Constituição que tem um quórum especial, um quórum qualificado. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados, não votam em branco, portanto, está aprovado o subsídio número 3, salvo emenda. Com a aprovação do subsídio número 3, ficam prejudicados o subsídio número 1 e o 2, o projeto original e a emenda número 1. Registro o voto sim do deputado Rodrigo Lopes e do deputado doutor Wilson Batista. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 13 de 2023, do deputado Arlen Santiago e outros, que altera o artigo 160A da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do subsídio número 1, que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do subsídio número 2, que apresenta. Em discussão a proposta, não há oradores inscritos, encerra a discussão para encaminhar com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Deputado Lucas Lasmar, abriu mão. Portanto, vamos dar início à votação. No decorrer da discussão, foi apresentada a proposta a um substitutivo do deputado Carlos Henrique, que recebeu o número 3. A presidência, nos termos do inciso 2 do artigo 173, combinado com o parágrafo único do artigo 201 do regimento interno, deixa de receber o substitutivo número 3 por falta de pressupostos regimentais. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Atenção, deputadas e deputados, pois se trata de quórum qualificado. Em votação. Agora, os deputados votam em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2023. O presidente fez ali observação, pedindo a atenção dos deputados, porque, para que essa proposta seja aprovada, são necessários 48 votos favoráveis, o que equivale a 3 quintos dos membros da Assembleia. Essa emenda trata da transferência de recursos a hospitais filantrópicos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que essa proposta de emenda à Constituição foi assinada por 26 deputados e foi capitaneada pelo deputado Arlen Santiago, do Avante. Ela autoriza o repasse de emendas parlamentares em anos eleitorais, o que era proibido. Segundo a justificativa do deputado, mesmo em ano eleitoral, os hospitais filantrópicos e santas casas continuam precisando dos recursos das emendas parlamentares. São emendas impositivas ao orçamento que passam, então, a ser destinadas aos municípios para esse fim. Votaram, sim, 58, senhoras e senhores deputados. Não o voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o subsistema número 2, com aprovação do subsistema número 2. Ficam prejudicados o subsistema número 1 e o projeto original. Para declaração de voto, deputado Arlen Santiago. Queremos agradecer a todos os deputados e deputadas essa votação em primeiro turno da emenda constitucional número 13. Essa emenda teve como mote principal a questão de que os hospitais que trabalham, filantrópicos que trabalham com o SUS, eles têm que atender todos os dias do ano, todo feriado, não tem férias, não tem nenhuma folga. E, infelizmente, o SUS, que é o melhor programa do mundo, ele tem há muito tempo o subfinanciamento. Então, os hospitais vivem com muita dificuldade. O governo federal, ele já repassa as emendas federais até chegar perto dos três meses antes da eleição, porque é um trabalho contínuo. Então, nós apresentamos a PEC, eu, o deputado Lucas Lasvar, mais uma série de outros deputados. Eu sei que essa questão das emendas poderem ir para os hospitais, o dinheiro, o filantrópico, o dinheiro irá para o lugar certo. Uma Santa Casa de Belo Horizonte, um Hospital da Baleia, um Hospital São Francisco, Santa Casa de Montes Claros, um Hospital Elian Gote de Uberaba e tantos outros que precisam de receber esse recurso. Então, agradecemos muito a todos. Vamos pedir aí o presidente da comissão, o deputado Rodrigo, que tem feito aí um trabalho brilhante nessa comissão, para marcar agora já a preparação para o segundo turno e a gente vê se no segundo turno, se na semana que vem, a gente já faz essa votação, apesar de que a semana que vem é uma semana muito problemática, porque dia 2 é feriado, mas agradecemos a todos a contribuição de cada um dos senhores e a contribuição também, principalmente, do deputado Adriano Alvarenga, que foi o relator aí. Então, é uma construção coletiva, todos os votos favoráveis, a ideia, quando surgiu, nós tivemos aí rapidamente a participação, aí, né, já mais uma vez, do deputado Lucas Lasmar e mais outros 27 deputados que assinaram, já protocolamos, porque se tivesse tempo para que assinassem, todos os deputados iriam assinar, como agora também todos os deputados presentes votaram. Então, muito obrigado e também ao presidente e à mesa da Assembleia, que rapidamente organizou para que essa votação pudesse acontecer no dia de hoje. Então, essa é a minha declaração de voto de agradecimento a todos os deputados, porque houve a unanimidade, todos querem que os hospitais funcionem. E também, durante o projeto, foi incorporado nele a questão de prestação de serviços continuadas às APAES, também aos asilos, de maneira que foi acatado, foram acatadas as emendas para a APAES, para asilos, para o... pelo relator Adriano. Muito obrigado a todos. Podem ter certeza que a gente vai continuar vendo que quase 70% dos atendimentos hospitalares de média e alta complexidade em Minas Gerais são feitos pelos hospitais filantrópicos. E isso aí, eles têm que ter direito de não ter essa solução de continuidade no seu atendimento. Muito obrigado. Obrigada, deputado Arlen Santiago. Pela ordem, o deputado Elismar Prado. Presidenta, presidenta, peço, por favor, eu registro meu voto favorável na PEC 13. Registro, por favor, voto sim do deputado Elismar Prado. Por favor, presidente, resisto meu voto sim na PEC 13. Registro, voto sim na... voto sim da deputada Macaé, o projeto emenda em Constituição à PEC. Último projeto. com a palavra para a declaração de voto o deputado Luca Lasmar. Eu também. Bom dia a todos. Boa tarde, na verdade. É um prazer estar aqui, nesse momento tão importante, de um projeto que escrevi junto com o deputado Arlen Santiago, que é a PEC 13, onde vai permitir que possamos enviar emendas parlamentares para os hospitais, a Paz, Vilas e Asilos, que tem o SEBAS, que são o título de... a parte assistencial, que atendem muito mais SUS do que particular. Esse é um grande ponto que a gente tem que destacar, que são os serviços continuados, que eles nunca param, mesmo quando são em momentos de anos eleitorais. Isso é importante destacar. Acredito que isso é uma correção que nós estamos fazendo na legislação mineira e que vem para fortalecer, principalmente, aqueles hospitais filantrópicos que são um dos únicos próximos a grandes centros populacionais e até mesmo no interior. Eles, hospitais filantrópicos, são os principais responsáveis pelo atendimento do nosso Estado e também do nosso país. No país, nós estamos falando de 53% de todo atendimento que é feito dentro da saúde do nosso país, se encontra dentro dos hospitais filantrópicos. Nós temos também dados que são importantes destacar no Estado de Minas Gerais. Nós temos hoje 315 hospitais filantrópicos e 171 privados. Isso mostra a importância de se ter essa possibilidade do envio da emenda parlamentar para custeio, ampliação ou qualquer outro tipo de política que possa melhorar a saúde pública do nosso Estado. Nós sabemos que saúde pública não se trata de política eleitoral, ela se trata do momento onde a pessoa mais precisa. Então, ter hospitais fortalecidos que possam atender e ter equipes prontas sem salário atrasado, que a gente sabe que isso impacta, infelizmente, no atendimento, é de grande importância. Esses hospitais filantrópicos representam 27.130 leitos no nosso Estado de Minas Gerais. E, nos particulares, tem apenas 2.509. A gente vê que é uma importância de 65% de todo o leito do Estado de Minas Gerais que estão embarcados dentro dos hospitais filantrópicos. Somente no ano de 2022 a 2023, a gente fazer uma comparação, foram internados 77.256 pacientes dentro dos hospitais filantrópicos, diferente do particular, que chegou a 34.700 pessoas. Então, mostra realmente a sua grandeza e já elimina qualquer tipo de justificativa da grandeza desse projeto. Eu fico muito feliz por fazer parte de ter escrito junto esse projeto para que a gente possa valorizar ainda mais o SUS. Ele é importante, ele está subfinanciado. E o que é pior, nesse momento que a Secretaria de Estado de Saúde tem o maior orçamento que já teve na sua história, a gente ainda vê o direcionamento de políticas públicas ainda enfraquecidas. A gente vê, principalmente, nas UTIs neonatal, que são raras no nosso Estado. E o que é pior, existem vários prestadores, hospitais filantrópicos, que solicitaram a Secretaria de Estado de Saúde, habilitação desse serviço e apoio, e, infelizmente, criaram portarias que são insustentáveis, dando um recurso de R$ 180 mil por mês de custeio. Isso é impossível de ter uma UTI neonatal para que possa atender as nossas crianças e as gestantes de partos de alto risco. E o que é pior ainda, nós temos uma legislação que está falando que todos esses leitos que são criados, eles devem ser 100% SUS. E isso mostra, infelizmente, a desatualização do nosso Estado em relação à legislação. O Supremo Tribunal Federal já pacificou que os planos de saúde devem ressarcir o SUS no momento que esses pacientes que têm plano de saúde são atendidos pelo SUS. E aí faz a perda do recurso ir para a união do que ficar para os hospitais. É um dos projetos que nós queremos aprovar aqui dentro da Assembleia para corrigir esse erro e que o recurso fique aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Luca Lasmar. Esgotada a matéria da segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação. Pela ordem, presidente. É porque eu tinha... Eu sei, eu só tinha combinado com o segundo... Nós vamos ler só os pareceres de redação e nós vamos voltar com as falas. Desculpe aí, não informei. Nós vamos voltar com as inscrições. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 765, 2019, do deputado Cristiano Silveira. Não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 2812, 2021, da deputada Leninha. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Passo a presidência para a Luz de Falcão só para ler o parecer de redação final? É só isso. Quer dar minha autoria e o projeto? Parecer de redação final do projeto de lei 2812, 2021, da deputada Leninha. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à nossa vice-presidente e agora a presidente Leninha. Obrigada, deputada Luz de Falcão. Parecer de redação final do projeto de lei número 2997, 2021, do deputado Celínia Citroxel. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.610, 2022, do deputado Zé Guilherme. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.958, 2022, do deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.909, 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 766, 2023, do deputado Grego da Fundação. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1.158, 2023, do deputado doutor Jean Freire. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Para a declaração de voto, o deputado Adriano Alvarenga. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os colegas e colegas deputados e deputadas, que votaram sim, em primeiro turno, desse projeto de grande relevância para o nosso estado de Minas Gerais, que é a PL 404, que vai dar a nova diretriz da Polícia Estadual de Energia Rural Renovável para todos os produtores rurais, a agricultura familiar e fazer justiça para aqueles homens do campo que, há mais de 20 anos, estão aí com seus biodigestores ligados para ter uma energia renovável, para ajudar o nosso meio ambiente e, com certeza, para gerar crédito de energias sustentável, não só para o Vado do Ipiranga, mas para toda a nossa Minas Gerais. Através desse projeto, os nossos produtores rurais da agricultura familiar vão ter acesso à linha de créditos que vão tanto incentivar na utilização das energias renováveis, tanto para que os seus produtos sejam mais acessíveis. estão falando, pessoal, de uma energia mais barata, de uma energia renovável, de uma energia que vai, com certeza, de fato, favorecer muito o nosso meio ambiente. E, mais uma vez, nós, produtores rurais, nós, homens do campo, dando exemplo para todo o nosso Brasil e para o nosso mundo. Estou muito honrado de ser autor desse projeto de lei que foi aprovado em primeiro turno. Estou muito honrado de estar aqui hoje representando a Zona da Mata, o Valle do Piranga, o Médio Piricicaba e todos da nossa região que produz, que trabalha e que, com certeza, incentiva a utilização da energia renovável que é a solução do mundo hoje. Estamos passando por momentos de turbulência, de momentos em que o nosso meio ambiente está reagindo, reagindo a mão pesada que o homem lá atrás não mediu esforços para que destruísse cada vez o nosso planeta e a nossa nação. E, hoje, mais uma vez, nós, produtores, estamos dando essa nova diretriz. Estamos dando esse novo exemplo da utilização de energia renovável. E esse projeto de lei veio para valorizar e, com certeza, para dar diretriz ao Estado, para mostrar para ele que lá no campo tem pessoas de caráter, tem pessoas inovadoras que precisam de incentivos fiscais, que precisam de um produto de mais competitividade no nosso Estado de Minas Gerais para esparar o nosso produto para todo o nosso Brasil. Obrigado, que Deus abençoe a todos e, com certeza, vamos aprovar em segundo turno para que esse projeto seja fixado e beneficiar, de fato, o nosso produtor e o nosso povo menino. Obrigado. Obrigada, deputada Adriana Varenga, com a palavra para a declaração de voto à deputada Lúdia Falcão. Presidente, que alegria estar aqui hoje falando para vocês da aprovação em primeiro turno da nossa PEC nº 13. Essa PEC de autoria do nosso deputado, presidente também da Comissão de Saúde, o qual eu faço parte com grande orgulho da Comissão de Saúde, o Arley Santiago. Essa PEC, ela foi aprovada e feita por várias mãos nessa casa. Essa PEC, realmente, ela visa reparar a injustiça que há juntamente com os municípios da nossa Minas Gerais. quando ela, quando a lei prevê que, em anos eleitorais, asilos, a paz, santas casas, entidades filantrópicas, hospitais que atendem entidades filantrópicas, não podem receber recursos, repasses nossos. E essa PEC vem acabar com isso. O que a gente vê nesse reparo dessa injustiça, é que nós estamos cuidando de quem precisa realmente do Sistema Único de Saúde. E nós sabemos que isso é a maioria da nossa população. Então, eu não poderia deixar de falar a todos vocês, deputados, que estão aqui presentes, o quanto nós estamos felizes com essa aprovação. Nós que estivemos juntos na Comissão de Saúde, o qual discutimos, fizemos audiência pública e vimos que isso é de suma importância. Nós tivemos há pouco tempo atrás também a aprovação de outra PEC, o qual destravou mais de 6,2 bilhões de reais para a área de saúde. E os municípios, a partir de agora, então, terão a oportunidade de gastar em seus municípios, na área de saúde, muito dinheiro para atender a sua população. Dinheiro esse que estavam travados. E agora, depois da Lei 171, a gente consegue fazer esses direcionamentos para atender quem tanto precisa. E agora, a PEC nº 13 reforça isso. Então, contem conosco, contem conosco para fazer com que nós tenhamos cada vez mais compromisso com a saúde de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, deputada Lúcia Falcão. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus para a declaração de voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, já. Me inscrevi para declarar o voto, votei favoravelmente a todos os projetos hoje, mas queria chamar a atenção, de fato, para a PEC, que visa garantir a assistência aos hospitais, à saúde, independente do calendário eleitoral. Isso é muito importante, a saúde, ela precisa de atendimento, precisa de orçamento, e esse orçamento não pode ficar prejudicado diante de calendários eleitorais. O nosso compromisso e o compromisso dessa casa tem que ser a assistência permanente e a defesa intransigente do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, todos os convênios que têm como objetivo atender a saúde do Estado de Minas Gerais, o nosso objetivo é garantir essa assistência permanente. Mas também, presidente, quero aproveitar esse momento para ser solidária às companheiras que, como eu, têm sofrido violência aqui na casa. Violência que nós sabemos que vem daquelas pessoas que ainda não aceitam a presença de mulheres no espaço político. Isso tem sido uma, de fato, uma necrose na política brasileira. Nós sabemos que no país inteiro encontra mulheres que relatam situação de violência por estarem em espaços de decisão, espaços de poder, e um desses espaços são as casas legislativas. A atuação das mulheres tem sido alvo gravíssimos de ameaça, ameaça física, ameaça emocional, e isso tudo prejudica, principalmente, a atuação dessas mulheres que estão aqui, nós, mulheres, estamos aqui representando a maioria no Brasil. somos a maioria, deputada Leninha. Nós estamos aqui, graças a Deus, mais mulheres têm chegado nessa casa, cinco a mais do que a eleição passada, a legislatura passada. Nós precisamos encontrar espaços de segurança para a gente atuar. Um ano e dez meses sendo acompanhado por escolta. Isso não é favor do Estado, garantir estrutura para que a gente possa trabalhar e exercer o nosso trabalho, mas também não é resposta. O que a gente tem cobrado é que precisa investigar, usar de inteligência para chegar nessas pessoas que têm usado, inclusive, o e-mail oficial dessa casa para nos agredir ou para impedir a nossa atuação como parlamentar. Bela Gonçalves, Lohana, Beatriz e muitas outras vereadoras que também procuram essa casa para denunciar a situação de violência, nós estamos exigindo que as forças de segurança, que os equipamentos de segurança hajam para dar resposta. É impossível hoje não chegar no celular e no computador de quem está mandando esses e-mails. Essa resposta da polícia até esse momento é vergonhosa. Se a polícia civil, com toda a sua inteligência, precisa de mais equipamentos, que a gente busque isso, mas que tem que usar toda a inteligência para chegar nesses responsáveis e cessar essa violência, porque enquanto houver violência, de fato, a democracia segue ameaçada e o nosso trabalho comprometido. Está saindo caro para o Estado e o Estado precisa responder para que nós possamos trabalhar com segurança. Essas minhas considerações, presidenta, e que a gente tenha um bom trabalho e um trabalho com segurança, porque é um direito das mulheres ocupar a política. Muito obrigada, deputada Andréa de Jesus. Está bem inscrito para a questão de ordem o deputado Caporezzo. em sua ausência, antes de encerrar esse plenário, também queria prestar minha solidariedade à Bela Gonçalves, às parlamentares. Lembro, uma deputada Andréa disse que, quando chegamos aqui no parlamento, nós também recebemos ameaça. É lógico, um grau de violência, nem sei se pode falar grau de violência menor, toda violência é violência, mas o que aconteceu com a Bela Gonçalves nesta semana é inadmissível, inaceitável, e a Casa, como já confirmou pelo presidente, tomará as medidas tanto para dentro das atitudes que nós devemos tomar, dos gestos que nós devemos fazer, quanto com a sociedade, que a gente precisa de resposta, e não é só nós parlamentares, mas toda a sociedade tem acompanhado com atenção o que vem acontecendo, e Minas Gerais não pode ficar nessa posição de omissão, de silêncio, e, acima de tudo, de não tomar providências com relação às ameaças. Então, receba a deputada Bela, Lohana, Bia, minha solidariedade e nosso apoio. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas, os deputados, para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem de um dia já publicada. Levanta-se a reunião. Reunião extraordinária de...